Desde o dia 1º de setembro, a cidade de Monte Carmelo realiza as comemorações alusivas à Semana da Pátria. Nós fizemos questão de todos os dias, desde o dia 1º, a gente fazer o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Minas e de nossa querida cidade, Monte Carmelo. E é uma semana onde a gente faz uma reflexão, onde nós fazemos uma reflexão do nosso papel como cidadãos, transformadores da sociedade, sempre gosto de falar isso. Às vezes é natural do ser humano que a gente espere que as coisas caiam prontas do céu, mas a verdade as coisas não são assim. Neste 7 de setembro, as comemorações iniciaram com a apresentação da banda municipal e o hasteamento das bandeiras. A gente fazia esse resgate de valor, do amor pela pátria e lembrando a nossa independência. Lembrando que nós somos livres de todo e qualquer nível de prisão, seja ela corrupção, autoritarismo, a gente ser livre de tudo isso. Para mim foi muito importante, até pela minha geração e até pela geração da minha filha que está presente aqui hoje também. E para marcar este dia, o diretor clínico do Hospital Municipal trouxe uma boa notícia. A alta da última paciente que estava internada com Covid no município. Nós demos alta para a última paciente com um caso grave de Covid, ela recebeu alta, está na enfermaria neste momento. Nós temos 20 leitos de UTI hoje, 100 pacientes, estão lá preparados para, se Deus lhe guarde, for necessário receber pacientes, não só da nossa cidade, mas da região. Mas nós demos alta para a nossa última paciente e espero que, em nome de Jesus, não precisamos mais usar esses leitos. Semana passada nós tivemos a honra, a satisfação de receber aqui o Ministro da Educação em nossa cidade. Educação que é o grande pilar do desenvolvimento, crescimento. E foi um evento muito importante, onde consolidou cada vez mais Monte Carmelo como uma cidade polo. Uma cidade hoje que é referência para todo o estado de Minas Gerais. Nós temos que valorizar muito a cada dia essa nação próspera, essa nação rica e principalmente o nosso grande valor que são as pessoas. Um abraço.